Com a voz do Alexandre E tem uma música que a gente também faz Que é bem antiga Fizemos uma releitura dessa música E eu acho que vocês vão gostar Um samba rock bem bacana Ficou muito bom, ficou muito bom É isso mesmo 16 toneladas pra vocês Sente esse samba quente Que é muito legal É subir pra frente É bem genial E bala o bom no mês Esse sol quem vai gostar Vem não se machucar Quando o beijo é cair Por isso vem, vem E pole na nossa Esse bala se tira Qualquer onda a força Ele é um barato E é da pesada Você é o famoso 16 toneladas Sente esse samba quente Que é muito legal É subir pra frente É bem genial E bala o bom no mês E esse sol quem vai curtir Quem vai se machucar Quando o beijo é cair Por isso vem, vem E vale na nossa Esse bala se tira Qualquer onda a força Ele é um barato E é da pesada Esse é o famoso 16 toneladas Esse é o famoso 16 toneladas E é o famoso 16 toneladas Tira uma da pesada que segura a pesada O famoso estou devagar Já disse o que queria Toda essa coisa É um 16 toneladas É um 16 toneladas Onda de pirado O que eu acho que ainda é o barato